Meu Deus do céu, mentira, não vai pegar a Draven não, meu Deus, o cara é um Deus, esse cara é um Deus família, esse cara é um Deus, quando todo mundo acha que o pai tá tiltado, o pai grita para o cenário, eu estou pouco me fudendo, porra, eu tô pouco me fudendo, eu só quero dar babote, meu Deus do céu, mano, vou ter que postar isso aqui, o que você achou disso aí, Ezinha? Eu achei bem ruim, velho, eu também achei troll, é óbvio que é troll, porra, mas o cara tá confiante, temos que admitir, temos que admitir que o cara tá confiante.